Compre Kakelly Coins na CoinsRubo utilizando meu link na descrição Mas assim, você só compra se você quiser, tá ligado? Só compra se você quiser Você quer, né mano? Seguinte, fazer aqui mais um vídeo de Kakelly, né? Um problema desse jogo que eu tenho que admitir É que eu não tenho tantas ideias de conteúdo pra criar desse jogo Então eu tô fazendo meio que o que eu posso aqui, né? O último vídeo que eu fiz aí em alguns bosses O anterior farmando nos troll O primeiro foi conhecendo um pouco do jogo E nesse aqui, irei farmar nos esqueletos Nossa batalha será mais do que lendária Então, vamos lá Pronto Chegando aqui nos esqueletos Eu vou ficar em vizinho Que vai facilitar muito minha vida aqui E é isso, vamos lá Olha só, 85 mil de XP Eu consegui uma vez aqui farmar aqui Eu consegui o anel do esqueleto lá E eu quero que eu consegui outra nessa farm Olá Marilene Tá, minha capibara infelizmente morreu Mas tudo bem Vida que segue O cara tem que matar muitos esqueletos Muitos mesmo Ah vai, é mesmo Tá, vamos ver se nasceu de novo aquele esqueletinho mais forte Eu acho que o próximo vídeo vai ser farmando nos escarabéis Besouros E o próximo vídeo eu não tenho tanta ideia Então se você quiser dar alguma sugestão Que eu posso fazer aqui Que? Caralho, é o lag Porra Caralho, eu pensei que ia morrer ali É lag da porra Ah, eu fiz uma missão já Você quer o que? I'll buy it at a high price Eita porra, velho Eu gosto Deixa eu ir, deixa eu passar, por favor Tu não me bateu não, né? Ah Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Vim me ajudar, pôs Porque eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, cara Eita porra, os caras tão espancando a minha capivara, velho Isso, isso, não é fácil comigo não, eu me amo demais, velho Ok Aí o fio é tão durado oi meu chapa um escritura daqui pronto, ela roda bem pouquinho aí, se entrega logo pra meu level ubei mais um level agora estou nível 196 hehehe, boy eu matei 300 e 6 esqueletos faltam 205 que eu consegui pra eu conseguir fazer a missão olá, garotão tô ganhando conta de XP ainda é a mesma quantidade uuuh, ainda é a mesma quantidade que maravilha ai como eu fico triste não, onde é que eu fui parar, meu Deus? a capibara morreu ai, eu vou caz, tá du seguro oi oi oi, eu fico triste noви doi, oh oi, oh a ré, a ré, a ré oi, a ré Hum, o esqueletinho dourado, como eu fico triste com uma dessas, jogue na minha papai Ai, cachorro 75 mil xp, caralho Não, peraí, peraí Nossa, um Mano, tem três esqueletos dourados, mano Cara, eu consegui o panel level agora, só que eu consegui o panel level, caralho, que da hora Pronto, o primeiro level, 199, já já pego level 200 O que? Eu fiz... Oxi, tem essa missão também? Eletro malvado Mentira, cara Eu fiz a missão mais errada do que eu esperava Caralho, eu fiz a missão sem querer, eu queria fazer ela ali no... no mais forte Mas, ok, terminei aqui, consegui o panel level, nem eu ter me ligado nisso Mas, é isso Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Falou, fiquem com Deus E fui Falou, fiquem com Deus